Os países que usufruem dos presentes de Deus, energéticos, devem ser moderados no seu consumo. Declarou nesta quarta-feira a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na COP29, em Baku, no Azerbaijão. Quanto à questão de um presente de Deus, eu diria que Deus nos dá presentes, mas Ele sempre pede que sejamos bastante acomedidos em relação aos presentes que Ele nos dá. Por exemplo, se comermos açúcar demais, com certeza ficaremos diabéticos. Marina respondeu a declaração da abertura da cúpula climática feita pelo presidente do Azerbaijão, Ilhan Aliyev. Segundo ele, os hidrocarbonetos são um presente de Deus e os países não devem ser culpados por terem ou trazerem esses recursos para o mercado, porque o mercado precisa deles. Também nesta quarta, o Brasil apresentou à ONU sua nova contribuição nacional para a redução de gases de efeito estufa. Conhecida pela sigla NDC, em inglês. Entre agora e 2035, o país planeja reduzir suas emissões entre 59% e 67% em relação a 2005. A meta de redução de 67% é uma meta altamente ambiciosa e o fato de ser apresentada em uma banda não significa que o foco não seja a redução de 67%. O foco é termos um número absoluto que sai de mais de 2 milhões de toneladas de CO2 para 850 milhões. Eu quero também destacar, o Brasil saiu de uma posição negacionista, o governo brasileiro, frente à questão da mudança climática, para liderança e protagonismo no combate às mudanças climáticas. O presidente Lula tem total compromisso em o Brasil ser o exemplo e grande protagonista. Teremos a honra de o ano que vem e responsabilidade de sediar a COP30. Além de reunir um resumo de políticas públicas que se somam para viabilizar as metas propostas na NDC, como o Plano de Transformação Ecológica, o documento também detalha, por setor da economia brasileira, as ações que vêm sendo implementadas no país para que as emissões de gases do efeito estufa sejam mitigadas. ...nos dá presentes, mas ele sempre pede que sejamos bastante acomedidos em relação aos presentes.